Fala aí, galera! Se preparando para o Enem? Não lembra mais como é que faz contas com potências? Quer relembrar um pouquinho disso? Fique comigo então, hein, galerinha! A aula de hoje é sobre potenciação. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades diárias do canal Dascalos. Bora lá? Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos. E como a gente combinou, vamos à nossa aula de potenciação. Vamos revisar, galera, as principais propriedades que a potência tem. Vamos lá comigo? Vamos lá? Pessoal, olha só! Primeira coisa, vamos lembrar do conceito, né? Qual que é o conceito de potenciação? Conceito envolvendo potenciação? Turma, a potência foi uma operação criada para simplificar a multiplicação. Então, quando eu escrevo, por exemplo, assim, ó, um número vezes ele mesmo, várias vezes, então, A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes, N vezes, a gente abrevia isso por A elevado a N. Pronto, este é o conceito de potenciação, ok? O expoente manda eu multiplicar a base aquele número de vezes. Esse número que fica em cima é chamado de expoente, certo? E o número de baixo recebe o nome de base da potência. Bom, professor, o expoente e a base podem ser quaisquer números? Quase, tá? A única potência que você vai ter o cuidado de não dizer quanto vale é a potência zero elevado a zero, tá bom? Então, vamos evitar essa potência, porque isso aí é chamada de forma indeterminada ou simplesmente indeterminação, tá bom? Então, nós vamos dispensar essa potência. As demais potências, galera, tudo bem, a gente vai aceitar e a gente vai resolver, tá bom? Pessoal, olha só comigo, antes da gente começar a comentar aqui as principais propriedades, vamos a algumas regrinhas básicas que é bom a gente recordar? Então, ó, primeira regrinha básica, 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Faz sentido, né, turma? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 várias vezes é o próprio 1, tudo bem? Segunda regra básica, galera, qualquer número elevado a 1 é ele próprio, tudo bem? Terceira regrinha básica, um número elevado a zero é sempre igual a 1, desde que esse número não seja o próprio zero, como a gente combinou ali em cima, certo? Desde que o A seja diferente de zero. Tudo bem, galerinha? Daqui a pouco a gente vai ver, né, eu vou mostrar para vocês o porquê desta regrinha aqui, né, que às vezes você se pergunta, Júlio, por que todo número elevado a 1 é ele mesmo? Ou, por que qualquer número tirando zero elevado a zero é igual? Cuenta a mão aí que a gente já vai ver o porquê disso, tá? Bom, galera, no mais, resolver uma potência é só a gente tomar, fazer a base ser multiplicada o tanto de vez que manda o expoente, concorda? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, quanto é 2 à quinta? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2, não é 2 vezes 5, não, hein, turma? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Aí, se você fizer essa operação aí, vai dar 32. Até aí, tudo bem? Beleza? Então, tá. Pessoal, agora vamos comigo, vamos aqui, né, vamos comigo aqui, lembrar de quais são as propriedades básicas da potenciação. vamos lá? Pessoal, então, primeira propriedade. A primeira propriedade, ela diz assim, galera, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então, esta é a propriedade de número 1, tá bom? Produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os, somam-se, né, os expoentes. Vamos fazer um exemplo para a gente brincar? Então, por exemplo, professor, se eu tiver aqui, ó, quanto é 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo. Mas a gente resolve, conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 3 vai ficar 7 à quinta. E aí, se for o caso, resolve. 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, tá bom? Nem sempre, galera, quando o exercício é de potência muito alta, nem sempre ele exige que se resolva, tá bom? O importante é aplicar a regra. Primeira propriedade, tudo bem? Show de bola? Legalzinho, né? Pessoal, segunda propriedade básica das potências é quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Então, vem aqui comigo, ó. É quando eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a N. Pessoal, e a regra é oposta, né? Você vai conservar a base e subtrair os expôntes. Show de bola? Vamos dar um exemplo, igual a gente fez aqui na propriedade 1. Então, exemplo. Quanto é 7? 7 não, vamos mudar o exemplo, né? Quanto é 4 elevado à sexta dividido por 4 elevado à quinta, professor? Ou 4 elevado à quarta? Para ficar um pouco diferente. Vamos lá, ó. Conserva a base e subtraem-se os expoentes. Vai ficar 4 ao quadrado, que, no caso, eu posso resolver, como é uma potência pequena, dá 16. propriedade 2 está clara, turma? Então, propriedade 1 conserva a base e somos expoentes. Propriedade 2 conserva a base e subtraem-se os expoentes. Pessoal, e aqui cabem duas observações. Duas observações. Olha só que interessante. Lembra que a gente disse agora há pouco que todo o número elevado a 1 é ele mesmo? Certo? Lembra disso? Vamos mostrar que isso é verdade agora? Por que que um número elevado a 1 é igual a ele próprio? Então, vamos lá comigo. Qual vai ser a nossa primeira observação? Primeira observação. Pessoal, pensa comigo o seguinte, vocês concordam que 5 dividido por 1 pode ser interpretado primeiro? Né? Por um lado, vamos aqui comigo, 5. Vamos pensar assim, não vamos pôr um número não, vamos pôr um valor qualquer. Um número a dividido por 1 é ele mesmo, não é? Beleza? Um número dividido por 1 é ele próprio. Mas, por sua vez, eu posso pensar assim, um número sobre 1 não seria um número elevado a 0. Concorda comigo? O 1 não pode ser trocado por um número elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 não é 1. Pessoal, e quando a gente não tem um expoente escrito, é porque a gente interpreta que ele está elevado a 1. e por causa desta propriedade aqui, a gente tem uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes e 1 menos 0 é 1. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Tá bom? Parece meio redundante, parece que a gente está batendo cabeça, mas é uma coisa, uma questão de aproveitar a propriedade da divisão e mostrar essa regra. Tá bom? Pessoal, e a segunda observação é aquela que diz do 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por que, Júlio? Vamos lá comigo de novo? Eu sei, galera, que por um lado um número dividido por ele próprio é sempre igual a 1. Sim? Show de bola? Mas eu sei, acabei de aprender ali, que o A é como se fosse A elevado a 1 e aqui também é como se fosse A elevado a 1. E por causa da segunda propriedade, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes, aonde dá A elevado a 0, que é 1. Então, turminha, esta segunda propriedade, ela me ajuda a enxergar o porquê de algumas regrinhas básicas de potência. Show de bola? Bola pra frente, vamos lá? Pessoal, terceira propriedade, vamos lá comigo o nosso resuminho, terceira propriedade é quando eu tenho uma potência elevado a uma outra, a um outro expoente. Vamos lá comigo, ó, A elevado a M de nariz elevado a M de margarida. Professor Júlio, o que que resulta isso, hein? Neste caso, a gente conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Beleza? A gente conserva a base e multiplicam-se, né, os expoentes. Professor, dá um exemplo aí pra gente? Vamos lá, ó. Quanto é 4 elevado à quinta que, por sua vez, pode estar elevado ao cubo? 4 elevado à quinta elevado ao cubo. Pela propriedade, galera, como é que fica? Potência de potência conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Então, isso acaba resultando em 4 elevado a 15. como é uma potência um pouco alta, a gente não vai resolver, tá? E provavelmente, se fosse algum exercício, a gente também não resolveria. Tá bom? Pessoal, aqui também cabe uma observação, tá? Muito legal pra você não errar. Então, ó, cuidado, cuidado com a presença e ou ausência do parênteses. Do parênteses. Tá vendo esse parêntese que aparece aqui em cima na regrinha, galera? Ele é importante, hein? Ele vai te dizer que você pode aplicar essa propriedade, tá? Ô, Júlio, eu não entendi muito bem, não. O que que esse parêntese tem na jogada aí? pessoal, presta atenção, ó, atenção, pensa comigo, ó, olha a diferença nas duas interpretações. Presta atenção. Se eu escrevo isso aqui, ó, se eu escrevo isso aqui, eu interpreto de um jeito. diferente. Se eu escrevo isso aqui, eu interpreto de um outro jeito diferente. Nossa, Júlio, mas é só o parêntese que tá faltando? Pessoal, o parêntese é tudo de bom aí. O parêntese faz toda a diferença. Professor, quer dizer que aí embaixo tá errado? Não, não é uma questão de estar errado, não está errado. É só o jeito de escrever. E o jeito de escrever faz eu pensar diferente. Pessoal, no primeiro exemplo, aqui, ó, no primeiro caso, como é que eu interpreto? Quem está ao quadrado é o 5 ao cubo. E aí, a gente pode enquadrar na propriedade 3. Confere? Tá bom? Então, vem aqui, ó, nesse caso, a gente conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Show de bola? Porque a propriedade 3 deixa eu fazer isso. Então, isso vai resultar em 5 a 6. Fechou? Aí, se você quiser fazer a conta, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Pessoal, agora, embaixo, não é o 5 ao cubo que está ao quadrado? Tá vendo aqui embaixo, ó? Quem está ao quadrado é apenas o 3, galera. então, você tem que resolver primeiro aquela potência 3 ao quadrado. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó, para entender melhor. Vamos mudar a corzinha. Vamos pegar uma corzinha verde aqui, ó. Então, nesse segundo caso, galera, você tem que resolver a operação 3 quadrado. Fala para mim, quanto que é 3 quadrado, não é 9? 3 vezes 3, não é 9? Então, neste segundo caso, a resposta correta é 5 elevado à nona. Gente, dá muita diferença de 5 à 6 para 5 à nona, é uma diferença muito grande. Então, ó, o que que fica como dica final aí, como chamada de atenção? Professor, quando que eu uso a propriedade 3? quando tem a presença do parênteses. Se não tiver a presença do parênteses, resolva a potência pequenininha que está aí em cima. Show de bola? Tudo bem? Tranquilo? Vamos à propriedade 4? Pessoal, então vem aqui comigo agora, ó. Propriedade número 4. Então, a quarta propriedade é aquela de potência negativa. Vamos lá, ó. A elevado a menos n. Pessoal, nesse caso, a gente inverte a base, tá bom? O que que é o inverso de um número 1 sobre ele? E o expoente de negativo passa para positivo. Pessoal, se eu quiser escrever assim, pode, mas se eu quiser também deixar esse n só para o a, também pode, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1, tá bom? Então, a gente pode manter o 1 quietinho aí e deixar esse expoente só para o azinho. Professor, se eu quiser escrever assim, pode? Pode. Se eu quiser escrever assim, pode também? Tá tranquilo, tá valendo. Show de bola? Tudo bem? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos fazer uns exemplosinhos só para a gente brincar? Então, exemplo. Se eu tiver aqui, pessoal, 3 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo, professor Júlio, 3 elevado a menos 2? Inverte a base, 1 terço e eleva ao quadrado. Como esse quadrado só fica importante para o 3, então vai ficar um 9. Tudo bem? Porque 3 quadrado é 9. Show de bola? Pessoal, indica, tá? Caso, caso, já seja uma fração, vamos supor que o número seja fracionário. Por exemplo, 3 quartos elevado a menos 3. Professor Júlio, resolve isso para mim. Pessoal, a regra manda você inverter a base, não manda? Então, vamos fazer um rascunho comigo aqui, ó. Se eu pegar o 3 quartos e inverter, vem aqui comigo, ó. Se eu inverter o 3 quartos, deixa eu escrever aqui para vocês lembrarem depois, ó. Se eu inverter o 3 quartos, vai ficar 1 sobre 3 quartos e numa divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso não vai dar 4 terços? Correto? Ah, professor, então é fácil, ó. Quando uma fração tiver elevado a expoente negativo, o inverso dela vai ser trocar numerador com denominador. E aí o expoente vai virar positivo. tudo bem, turma? Tranquilo? E isso acaba dando quando o professor Júlio aí ficar... Aí, galera, cai numa outra questão, tá? Já adiantando. Uma fração, quando está elevado a um expoente, esse expoente serve para o numerador e ele serve para o denominador. Então, a resposta fica sendo 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Show de bola? Tudo bem? Pessoal, e por falar nisso, por falar em frações, vamos para a nossa penúltima propriedade? Vem aqui comigo, ó. A nossa quinta e penúltima propriedade. é quando a gente tem uma fração, né? Eu já adiantei, já dei um spoiler para a gente ali, elevado a um expoente. Ok, turma? E, nesse caso, esse expoente serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Não vou dar um exemplo porque a gente acabou de fazer um exemplo ali atrás. Tá bom? Lembra que nós pegamos esse 3 e fizemos ele valer para o 4 e para o 3. Então, já fica como o nosso exemplo. Show de bola? Tudo bem? E, fechando, galera, o nosso resuminho das propriedades das potências, vamos à nossa última propriedade, que é a propriedade da multiplicação de elevado a expoente, né? uma multiplicação de dois números elevado a um expoente, elevados aí, né? Elevado a um expoente. Pessoal, o mesmo expoente que pode distribuir para a divisão, ele também pode distribuir para a multiplicação. Tá bom? Então, isso vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Você tem o direito de escrever esse N separadinho aí. Show de bola? Este vale o exemplo, né, professor? Porque você não deu um exemplo ainda. Então, vem aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 5 vezes 2 elevado a sétima. O que dá isso, professor Júlio? 5 a sétima vezes 2 a sétima. Não vou resolver porque são expoentes muito grandes. fechou? Pessoas, e para a gente finalizar, eu vou embora aqui, vou deixá-los aí bonitinho estudando. É uma última observação, ok? Uma última observação. Cuidado, tá? Observação. Muita gente erra numa propriedade que não existe. Professor Júlio, o que acontece se eu tiver uma soma elevada a um expoente ou subtração, por exemplo? Eu posso fazer isso aqui, professor? A elevado a N mais ou menos B elevado a N? Dá para fazer isso? Não, isso é diferente, tá, galera? Isso aqui é errado, tá? Se você fizer isso, você está errando. tipo? Nossa, Júlio, professor, esse dia eu estava fazendo um exercício e eu fiz isso aqui, ó, eu tinha X mais 3 elevado a quarta. Aí eu fiz X a quarta mais 3 a quarta. Galera, não façam isso, tá? Isso é errado, fechou? Tá bom? Um expoente não pode distribuir para uma soma ou para uma multiplicação. Ele só pode distribuir para divisão ou para multiplicação. Fica a dica, hein? Cuidado para você não errar. Tá bom? Pessoal, gostou? Curtiu? Curta, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e sempre você vai estar recebendo vídeos novos, aulas novas com vários professores legais te ensinando coisas legais. Pessoal, até a próxima. Valeu!